Hoje, um grupo de 500 soldados aprovados no último concurso da Polícia Militar estiveram no Centro Administrativo do Governo, no Estado, pedindo o cumprimento do edital que previa as nomeações desses soldados ainda neste mês. Ouça só. O edital foi bem claro, ele exigiu, exigiu todos os candidatos a serem demitidos ou pedir exoneração ou abaixo na carteira de trabalho. Inclusive, a gente está de mãos atadas. Com o contrato de aluguel, mais de 70% dos candidatos com o contrato de aluguel vieram de outros estados, fizeram o contrato de aluguel na região próxima ao local onde vai ser realizado o curso e estamos sem saber o que fazer. Compreensível a preocupação deles. Em nota, a Polícia Militar disse que devido ao elevado número de candidatos provenientes de fora do Estado, será necessário abrir um prazo de pelo menos uma semana para que os candidatos possam apresentar a documentação que tinha sido pedida necessária para poder fazer essa nomeação. A gente, é claro, vai continuar acompanhando essa situação ao longo da próxima semana para saber se sai ou não sai essa nomeação.